de teatros, apresentação de corozinho, as festas religiosas, ela sempre estava procurando fazer com que as escolas desse ênfase também a esses momentos. Ela, a Conceição Lima, a Ana e hoje quando nós estamos aqui assistindo esse trabalho realizado acontecendo, ninguém assim consegue pensar no que foi no passado, a dificuldade da caminhada para chegarmos até aqui. E isso, graças a Deus, é o esforço e o empenho da nossa amiga Zezé. Então, o mérito é dela, pois foi ela que lançou as sementes e ela já fez nada. Parabéns, Zezé. Vamos dar uma salva de palmas, Zezé? É uma mulher. Aplausos Aplausos Me lembro de ti Quando eu morro para o mar Eu vejo as ovas correndo e crescendo Me lembro do teu poder Sorrindo o vento Sorrindo o grande Pode me abençoar Enfio o meu corpo De nada sou Santo e Santo Que tu és Santo, Senhor Tu és Santo Tua grandeza brilhada Cosa De nada sou Que tu és Santo Se te és Santo Te és Santo Tua grandeza brilhada Tua grandeza brilhada Cosa Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Amor, ninguém é que só é que eu sou Obrigado.